O Palácio do Governo do Estado de São Paulo abriu as portas para o Empreenda Rápido, o mais novo programa da parceria do Estado com o SEBRAE. Um bilhão de reais em microcrédito por meio do Banco do Povo. O Empreenda Rápido se baseia em seis pilares. Qualificação empreendedora pelo SEBRAE, qualificação técnica pelo Centro Paula Souza, acesso ao crédito pelo Banco do Povo e desenvolve SP, formalização pela JUSCESP SEBRAE São Paulo, acesso ao mercado e inovação tecnológica pelo IPT e FAPESP. Cerca de 1.500 pessoas ligadas ao empreendedorismo ou futuros empreendedores estiveram reunidos no Auditório Ulisses Guimarães, onde puderam acompanhar governador, prefeito e outras autoridades falando sobre o tema. Fundamental e importância. Num país onde temos 13 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, números estimados, são de 20 milhões de brasileiros, a atividade empreendedora é um forte redutor do desemprego e um forte indutor de renda. A importância do conjunto de valores, microcrédito, orientação, foco, atividades bem definidas no âmbito de franquias, no âmbito de iniciativas tecnológicas e outras, representam uma grande oportunidade para que as pessoas possam sair da situação do desemprego e retomarem uma situação de renda. Além do que, o microempreendedor, ele também gradualmente se torna um empregador. Há um ambiente muito positivo. E aqui, São Paulo é São Paulo. São Paulo é um país dentro de outro país. Potencializado como governador João Dória, com esse estilo dele. Olha, nós estamos fazendo eventos de mutirão para o emprego e produtividade. Mas este São Paulo é disparadamente o maior, o melhor, o mais abrangente. Uma questão de senso de urgência. O nome empreenda rápido, acho que tem muito a ver com senso de urgência. Nós temos muita gente desempregada. Há coisa nas ruas, nos pontos de ônibus, nesse momento, com esse friozinho. Não está fácil. O pessoal está procurando emprego, não encontra. E na ausência do emprego, o pessoal começa a criar o emprego, criar o negócio por conta própria. Empreenda rápido não é só abrir o negócio, mas é se capacitar para ele. É que o SEBRAE mostre a trilha. O caminho do crédito, o caminho da capacitação e, principalmente, o caminho do mercado. Porque o que salva um negócio é vender. É uma necessidade que existe das instituições, aqui no caso, governo do Estado e SEBRAE, estarem de mãos dadas para facilitar a vida daquele que quer empreender, facilitar a vida daquele que precisa gerar negócio, facilitar a vida daquele que vai ganhar dinheiro e, com esse ganho, se sustentar, sustentar sua família e fazer o Brasil ir para frente. Soma de esforços com gestão, com tecnologia, com crédito de mercado. Boa parceria para o sucesso do empreendedor. Nessa luta contra o desemprego, o empreendedorismo é uma das saídas para a retomada do crescimento econômico. O SEBRAE está nessa para qualificar e capacitar o empreendedor. É um procedimento onde você vai trabalhar o desempregado, a capacitação e a ocupação. Então você, que é micro e pequeno empreendedor, precisa de ter musculatura para que você possa fortalecer. Venha junto conosco e faça capacitação, para que você tenha o teu projeto mais fortalecido e possa se manter na atividade cada vez mais. O programa Empreenda Rápido é muito importante, porque a gente está integrando todos os serviços para acompanhar o ciclo de vida do empreendedor, da empreendedora de São Paulo, integrando esforços entre várias instituições que têm atuado no empreendedorismo para criar, dessa vez, o programa de maior escala do Estado de São Paulo e do Brasil para atender os nossos empreendedores da melhor forma possível, atendendo todas as necessidades no decorrer da jornada de empreendedorismo. Então nós não temos dúvida que essa parceria do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Banco do Povo, JUSESP e Desenvolve SP, chegando aí ao SEBRAE, tanto de São Paulo como Nacional, realmente são atores de peso que os empreendedores de São Paulo, com certeza, terão êxito nessa jornada aí que nós lançamos hoje. Quer saber mais? Acesse empreendarapido.sp.gov.br.